Olá, muito boa tarde pra você, o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Dilão Araújo, este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Antes de tudo, eu quero dizer a você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos aqui no Pauta Aberta com notícias, informações, serviço pra você. Nós vamos juntos, a partir de agora, com os nossos destaques. O lixão da moda, mais de 40 toneladas de roupas acumuladas no deserto do Atacama. Várias pesquisas recentes apontam que a pandemia trouxe muitos prejuízos pras pessoas, mas uma classe em especial foi muito afetada, a dos professores. Ressocialização. Aprender uma profissão é muito importante pra qualquer pessoa, mas pra quem está privado de liberdade, pode também ser a chance de traçar uma nova história. Fique ligadinho aqui com a gente, que o Pauta Aberta desta quarta-feira está no ar. Com o aumento dos combustíveis, muitos motoristas estão optando pelo gás natural veicular, o GNV. Veja na reportagem. Roberto trabalha há cinco anos como motorista de aplicativos. E mesmo perdendo espaço no porta-malas, resolveu instalar o kit gás. Pelo meu custo, eu vou economizar em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300 no combustível. O preço do álcool e da gasolina também foi motivo para esse vendedor mudar para o gás natural. Tem que segurar o máximo, né? Por mais que o pessoal fale que o gás esteja R$ 3,89, tem no gás estão R$ 4,45, mas a autonomia do gás é muito maior. A gerente desta oficina, que realiza a instalação do kit gás, diz que o número de clientes tem aumentado. Nós instalamos por dia, hoje, uma média de 10 carros. Antes da pandemia, antes do aumento do combustível, nós instalávamos uma média de 3, 4. No primeiro semestre deste ano, a procura pela instalação do kit GNV subiu 64% em relação ao ano passado. No Rio, esse aumento chegou a 70%. Os dados são da Federação das Indústrias do Estado. O preço da gasolina, ele vem subindo, historicamente, vai subir por conta do que a gente tem acompanhado ao longo do dólar que está aumentando, o barril do petróleo que está aumentando. Então, você tem uma gasolina mais cara, você tem um GNV mais atrativo, primeiro, pela competitividade do gás, porque ele acaba rendendo mais do que a gasolina e o álcool, faz com que você aumente o número de instalações de gás natural veicular para dentro dos seus veículos. Está todo mundo tentando achar um jeito de gastar menos na hora de abastecer do carro. A alternativa do GNV é uma opção para economizar. E as aulas estão retornando, mas os problemas da pandemia persistem para os professores da educação básica. Ansiedade e sobrecarga de trabalho são só alguns deles. Veja só. Esse foi o cenário durante boa parte da pandemia. E essa distância da sala de aula deixou marcas nos professores. Uma pesquisa mostrou que pelo menos 50% deles estão sobrecarregados, desmotivados, ansiosos e cansados. A pesquisa ouviu 2.500 professores de todo o país, das redes municipais, estaduais e privadas. A gente teve ali um problema de acesso à educação e, principalmente, professores que davam para algumas das escolas públicas. Eles pontuavam como esse problema sendo ainda maior em comparação aos professores das escolas privadas. Para esse consultor pedagógico, a pandemia só aumentou um problema que já existia. Inicialmente, os professores já viviam esse cenário de desmotivação pré-pandemia, por conta da desvalorização que existe dentro dessa categoria no país. O professor que realmente permanece motivado é aquele professor que tem a educação como propósito. E aí eu acredito que a pandemia deixou mais evidente essa desmotivação. Agora o cenário é diferente, mas somente o retorno das aulas presenciais pode não resolver um problema que já se instalou. A solução é adotar outras estratégias. Eles estão felizes em retornar para as escolas, para a aula presencial, mas eles ainda não estão sentindo que os alunos estão interessados e motivados nos estudos. E o que os professores trazem é que uma estratégia que pode ser muito efetiva para motivar os alunos é a importância da família, o maior envolvimento da família na escola. Eu destaco não só o envolvimento das famílias, mas também de todos os atores que estão envolvidos na educação. A escola proporcionando momentos como esse, onde o profissional se sinta valorizado, ele sinta que tem alguém pensando nele, eu acredito que isso pode ajudar também a motivá-los mais. Porque não adianta, a gente só vai conseguir ter alunos motivados a partir do momento que a gente tiver professores motivados. Foi o que essa diretora pedagógica fez. Nós temos um grupo de estudo na escola, então a gente se reunia, trocava ideia. Foram ações que a nossa escola teve que reinventar, sabe? E por isso que aconteceu tudo com muita responsabilidade e hoje a gente está aqui, voltando novamente, período integral, atendendo toda a nossa demanda. E para os professores, após um período tão turbulento, mais uma vez, a hora é de se reinventar. É uma nova adaptação, né? Porque a gente continua com alunos assistindo aula online, né? A maioria já está de volta na escola, mas alguns ainda estão online. Então a gente também tem que se reinventar nesse sentido, para atender tanto os que estão em casa, como os que estão aqui em sala de aula. Então foi uma nova maneira de dar aula aqui, né? Nesse retorno da pandemia. A gente fica muito feliz de poder retornar com os alunos. É muito melhor estar com eles, pertinho deles. O número de projetos apresentados junto à Lei de Incentivo ao Esporte foi recorde este ano. 2.507 inscritos. A política pública financia o setor no país, desde o desporto educacional até o alto rendimento. A Amanda começou a jogar futsal feminino aos 11 anos de idade. Hoje, com 20 anos e já na faculdade, ela fala da importância do auxílio para alcançar o alto rendimento como atleta. Através da Lei de Incentivo que a gente consegue condições para treinar, os nossos lanches, uniformes, espaço, estrutura. Isso é uma importância para o futsal de alto rendimento, que é o que a gente vem buscando. Esta diretora da Associação Desportiva de Futsal do DF, organização sem fins lucrativos, que atende cerca de 60 meninas, como a Amanda, explica como os recursos que vêm da Lei de Incentivo ao Esporte são empregados pela instituição. As mais novas ganham 250 reais e isso vai aumentando de acordo com a idade. Esse dinheiro tem que ter contas prestadas, ou seja, tudo que elas gastam, elas têm que pegar as notas fiscais no nome delas, no CPF delas, e guardar na pastinha, porque no dia da prestação de contas isso tem que estar lá bem bonitinho. A CENIF também aumentou de mil para 10 mil reais o valor da Bolsa Auxílio paga atletas por meio de projetos viabilizados pela Lei de Incentivo. Somente neste ano, o número de inscrições para acessar os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte alcançou a marca de 2.507 projetos, um aumento de 76% em relação a 2020. Desde que a lei entrou em vigor, em 2007, foram apresentados mais de 20 mil projetos, que receberam um total de 3 bilhões de reais. Todo esse sucesso foi devido à credibilidade que hoje a Lei de Incentivo tem no mercado, das entidades proponentes, dos patrocinadores. E três crianças que fazem parte de projetos comunitários no Rio de Janeiro foram selecionadas para estudar na filial catarinense da renomada escola russa de balé, o Bolshoi. São duas meninas e um menino. Eles ganharam um bolsa integral de estudo. Pequenos passos de dança, ensaiados dentro de casa e em projetos comunitários, podem levar para longe, muito longe. Três crianças de comunidades do Rio de Janeiro são a prova disso. Elas chegaram a uma das principais companhias de balé clássico do mundo. A Escola de Teatro Bolshoi do Brasil, com sede na cidade de Joinville, em Santa Catarina, é a única filial no mundo do famoso Teatro Bolshoi da Rússia. Para muitos jovens bailarinos, uma tour virtual como essa é o mais próximo que eles podem chegar dessa escola. Mas o Pedro e a Ana Luíza, moradores da Cidade de Deus, e a Jennifer, do Complexo do Alemão, acabaram de ser selecionados entre mais de 100 candidatos e vão ganhar bolsas integrais para estudarem no Bolshoi. Dedicação de gente grande foi o que eles tiveram para chegar aí. Eu tinha uma hora e meia de aula, e em casa, quando eu senti um pouco de dificuldade em algumas coisas, eu ensaiava, sempre ensaiamos em casa, para não poder me aperfeiçoar mais a minha técnica. Os desafios e responsabilidades, a partir de agora, são ainda maiores. A gente quer fazer uma rotina com eles, dentro das férias, eles visitarem outras academias, estarem passando nos projetos sociais, que a gente conseguir, justamente para isso, para passar tudo aquele legado que eles estão aprendendo no Bolshoi para outras crianças. Mas tudo isso vale a pena por um motivo. Eu fico muito feliz por poder dar essa oportunidade ao meu filho, e abrir mão, assim, de estar com ele, vai ser difícil, mas eu acho que a gente quer viver com o mundo, né? Eu quero ser professora de balé, é profissional. Yasmin também participou da seleção, mas ainda não foi dessa vez. Mas ela é determinada. Que oportunidade incrível, né? Para essas três crianças, que elas têm muito sucesso, a partir dos ensinos aí, na escola de balé do Bolshoi. E a gente viu na reportagem também, que elas já são exemplo, né? Para outras crianças que também querem traçar a mesma caminhada. Muito legal. Gente, vamos para o intervalo agora, no próximo bloco. A gente mostra que o deserto do Atacama está virando um lixão de roupas. Fique ligadinho com a gente. O intervalo é rapidinho. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha aqui no nosso Noticiário da Tarde, na TV Evangelizar. Nosso assunto agora é o lixão da moda. Assim é conhecido o local onde mais de 40 toneladas de roupas ficam acumuladas. O lixão da moda é localizado no deserto do Atacama, no Chile. O cemitério de fast fashion retrata a desigualdade social e a capacidade poluente da indústria da moda. Um relatório da Agência de Notícias Globais, a AFP, mostrou que o montante de roupas é formado por peças produzidas na China e em Bangladesh, que são enviadas às lojas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. No entanto, quando parte da produção não é comprada, as roupas são levadas ao porto de Iquique, que fica no Chile, e depois são revendidas a países da América Latina. O relatório mostrou ainda que aproximadamente 59 mil toneladas dessas peças, vou repetir, 59 mil toneladas dessas peças acabam no porto do Chile, todos os anos. Dessas, pelo menos 39 mil toneladas são enviadas para os aterros no deserto, como conhecido com esse aterro que estamos mostrando no deserto do Atacama, que já acumula uma faixa inteira de terra. A cena impressiona até quem já procura e se informa sobre a veia poluente da indústria da moda. É impressionante mesmo a quantidade de roupa aí que vira um lixão, né, simplesmente um lixão, toneladas de roupas jogadas no deserto do Atacama. De acordo com dados do Vacinômetro Nacional, pouco mais de 80% da população do Paraná já recebeu duas doses da vacina contra a Covid-19 e completou o ciclo de imunização contra a doença. Quem tem mais informações é o repórter Murilo Cardoso, de Cascavel. E o Paraná alcançou um marco importante essa semana. Cerca de 80% da população adulta do estado está completamente imunizada contra a Covid-19. São mais de 7 milhões de paranaenses que tomaram a primeira e segunda dose, ou então a dose única do imunizante contra o coronavírus. A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é chegar a 85% da população acima de 18 anos até o fim do mês de novembro. Depois disso acontecendo, alguns dias depois, conforme a orientação do nosso governador Ratinho Júnior, nós vamos trabalhar com várias hipóteses, uma delas inclusive é flexibilização do uso da máscara desde que não tenhamos crescimento de novos casos e utilização maior dos nossos leitos hospitalares. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é chegar a 85% da população acima de 18 anos até o fim do mês de novembro. Neste momento, os adolescentes também estão sendo imunizados. O Paraná é um dos estados que mais vacinaram no país. São mais de 16 milhões de vacinas aplicadas. Apenas entre setembro e outubro foram 4,8 milhões de aplicações. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde reforçou o pedido para que a população busque a segunda dose, né? Porque cerca de 5% da população paranaense ainda não se vacinou. De Cascavel, Murilo Cardoso. É isso aí, a gente todos os dias tem repetido aqui no nosso programa, né? Com o avanço da vacinação a cada dia no Paraná e em todo o país, né? Como recuam os números das pessoas contaminadas e também das mortes por vacina. Então, tem tudo a ver esse apelo aí do governo do Paraná para que as pessoas que ainda não procuraram, que procurem tomar a segunda dose, né? Para ampliar aí toda a proteção, toda a barreira, né? E evitar a contaminação por Covid-19, porque a pandemia, embora tenha caído, né? Esses números estejam caindo, ela ainda está por aí e todos temos que nos cuidar. Mudamos de assunto agora, gente, olha só. Ter a oportunidade de aprender uma profissão é muito importante para qualquer pessoa. Mas para quem está privado de liberdade, pode ser também a chance de traçar uma nova história. A gente vai conhecer agora um projeto de ressocialização desenvolvido na Colônia Penal Industrial em Maringá. A Luciana Macedo conta essa história para a gente. Olhando assim, parece um dia de trabalho em uma fábrica comum. Mas todos esses trabalhadores são detentos da Colônia Penal Industrial de Maringá, na região noroeste do Paraná. Por meio do projeto de capacitação profissional e implementação de oficinas permanentes, eles têm a chance de ocupar o tempo aprendendo uma profissão. Eles ficam muito tempo parados dentro do cubículo e quanto mais oportunidade você dá de instruções para eles, eles poderem sair aqui e ter uma nova função, vai auxiliando eles no dia a dia deles, vai melhorando o convívio deles. Atualmente, dez detentos trabalham na fábrica de artefato de concreto. E além da remissão de um dia na pena a cada três trabalhados, a intenção é de que eles aprendam aqui a importância do respeito, da responsabilidade e do trabalho em equipe. Para nós aqui está sendo maravilhoso, né? A gente pode sair um pouco da cela, trabalhar, poder se ressocializar um pouquinho. A convivência no trabalho, que a gente vive lá fora também, esse trabalho em conjunto. A fábrica existe há cinco meses, produz blocos de concreto, pedra cestavada e paver. Atualmente, tudo tem sido usado apenas nas obras realizadas dentro do complexo penitenciário. Mas a qualidade do material é equivalente à encontrada no mercado. Por isso, a expectativa é de, em breve, aumentar a produção, que pode chegar até 4 mil peças por dia, para atender também demandas externas. Nós atendemos toda a necessidade das unidades da região, as unidades do Estado, e também nós estamos celebrando alguns convênios com municípios. Nós já temos cinco municípios que estão aí numa fase bem adiantada desses convênios, para nós produzirmos pavimentos cestavados para vias. O trabalho interno é um meio que permite traçar planos de um caminho melhor quando puderem retornar à sociedade. Aqui eu encontrei uma porta aberta para você se racializar, trabalhar, aprender coisas novas. Fizemos um curso agora há poucos dias que deu uma ajuda muito grande para a gente nessa parte de artefato de concreto. E é só esperar a liberdade agora para a gente poder continuar a nossa vida lá fora. Oportunidade incrível para os detentos de Maringá. Gente, agora eu quero chamar a atenção de vocês para o que aconteceu no interior de São Paulo. Um Boeing assustou os moradores de Piracicaba, depois de fazer várias manobras antes do pouso. A aeronave precisou queimar combustível para pousar em segurança depois de uma despressurização. Vários vídeos circularam pelas redes sociais de pessoas assustadas. O que será que está acontecendo? É a quinta ou sexta vez que ele faz esse retorno. O avião voava baixo e o barulho das turbinas chamou a atenção. O voo em círculos na região do aeródromo de Piracicaba foi para gastar combustível, até que a aeronave retornasse ao aeroporto de Viracopos. O Boeing 767 havia decolado de Campinas com destino a Miami, até que apresentou um problema de despressurização. Quase duas horas após a decolagem, o cargueiro chegou a uma quantidade segura de combustível e pousou sem problemas. Que susto, né? Hoje é dia do trigo. Quando se fala em trigo, logo a gente pensa em bolo, pão, delícias, né? Mas você já ouviu falar de canudos de trigo? Veja na reportagem. Uma cena que chocou o mundo. As imagens mostram o momento em que biólogos retiram um canudo de plástico da narina de uma tartaruga. O caso aconteceu em 2015, na Costa Rica, mas ainda é utilizado para ilustrar o mal que esse tipo de material representa para o meio ambiente. Estima-se que 90% das espécies marinhas tenham ingerido produtos de plástico em algum momento da vida. O que muita gente não sabe é que esse canudo de plástico que usamos em poucos minutos leva mais de 400 anos para se decompor. A boa notícia é que já existem opções para substituir esse vilão. É fácil encontrar por aí canudos de papel, de inox, bambu e até de vidro. Mas você já ouviu falar em canudos de trigo? Pois é, eles já existem. A ideia é da Sara e da Priscila. As irmãs ficaram sabendo dessa alternativa numa conversa de família. Foi numa conversa de domingo, quando a família estava reunida na praia, conversando sobre sustentabilidade, sobre o lixo encontrado na praia, na areia. O meu pai comentou com a gente que lá no passado, a avó dele produziu o canudo do talo do trigo. E a gente achou super interessante a ideia e questionamos, né? E ele explicou que na época eles cortavam o talo do trigo e até revendiam no comércio local. E a gente ficou com aquilo na cabeça, depois começamos a estudar e vimos que realmente era viável correr atrás dessa ideia. Para viabilizar a ideia, elas percorreram um longo caminho. Eu fui na floricultura, comprei um maço de trigo, assim como esse, né? Comprei um maço de trigo, olhamos aqui na pontinha dele, vimos que realmente é um canudo, né? Que ele é vazado, daria para fazer um canudo. Cortamos eles num tamanho ideal, tamanho do canudo, fervemos por vários minutos, 100 graus Celsius, e fomos testar em várias bebidas. Então ele não amolecia na bebida, mesmo fervendo ele não amoleceu, não quebrou, e não deu gosto nas bebidas. Então pensamos, perfeito, né? É um canudo. Os canudos medem 20 centímetros e podem ser utilizados em qualquer tipo de bebida, quente ou fria. As vantagens do produto são muitas. As pessoas hoje utilizam muito copos, pratos, canudos descartáveis. Isso gera muito lixo para a natureza. Então a conscientização de você utilizar um canudo que seja compostável, que você pode jogar ele no lixo orgânico, ele vai para a natureza, é composto, vira um adubo para as plantas, para a terra, ele não vai gerar resíduo e não vai machucar nem agredir o meio ambiente. É claro que trouxemos essa novidade para as ruas. Será que as pessoas aceitam trocar o canudo de plástico pelo canudo de trigo? Estamos aqui com a dona Marli, vamos ver se ela topa fazer essa substituição. Vamos lá, dona Marli, vamos trocar o canudinho de plástico? Vamos. O que a senhora achou do canudo? Dá muita diferença? Não, não dá muita diferença. Achei até melhor, porque ele parece um pouquinho maior, a haste dele parece um pouquinho mais fácil de sugar o suco. O que você achou? Mesma coisa. O cuidado do meio ambiente, acho que é muito importante no dia de hoje, quando eu cuidar da fauna, da flora, acho que é uma iniciativa bem bacana. Os comerciantes também estão de olho nessa novidade. Esse restaurante, por exemplo, já substituiu os canudos de plástico pelos de trigo. Há um ano atrás, a gente viu começar a surgir a necessidade de abolir o plástico e tinha que começar por algum lugar. Então, como começou a surgir na mídia a história das tartarugas, que o canudo de plástico era maléfico para elas. O objetivo é um dia não usar mais plástico para nada e ser tudo biodegradável, reutilizável. Então, espero que, acho que a gente está no caminho. Uma iniciativa muito legal, com olhos em reduzir os impactos ambientais. A gente viu também na reportagem os impactos causados a tantos animais com o lixo que o ser humano, nós, acabamos jogando na natureza. E com esse exemplo tão legal, com olhos na preservação, o Pauta Aberta se despede. Eu agradeço a sua companhia. Amanhã, o Pauta Aberta está de volta neste mesmo horário. E eu espero você. Tchau, tchau e até lá.